Osso, desde o início da prática do Karate do Shotokan e da minha vida, eu sempre encontrei a facilidade de me expressar da minha maneira. Nunca quis mudar nada no estilo, ou mesmo sair do padrão. Mas quando observei o trabalho de Hirokazu Kanazawa sensei e Tetsuhiko Asai sensei, percebi claramente que era possível praticar o Shotokan com uma expressão própria, sem necessariamente alterar o estilo, criar nada novo ou ser um inventor. Infelizmente, devido a uma ânsia muito grande de padronizar o estilo, como vemos nos dias de hoje, a arte tem entrado num ritmo no qual perdeu a naturalidade, não a arte, mas os seus adeptos, a ânsia de padronizar e passar adiante. O estilo, a arte, o sistema, fez com que muito do que vemos seja um padrão formatado para ser só aquele. Essa é apenas a minha opinião. Mas quando volto a observar o trabalho de Kanazawa sensei e Asai sensei, percebo claramente que a espontaneidade, a auto-expressão e, acima de tudo, a fluidez no Karate do Shotokan Yu, são possíveis. Percebo também, na continuidade dos discípulos desses grandes mestres, o Buake Kanazawa, filho de Hirokazu Kanazawa sensei, o próprio André Bertel e tantos outros grandes mestres de hoje, como foram alunos de Asai, Kanazawa e etc. O próprio grande Mikio Yahara sensei, todos eles, sejam os mais antigos, os atuais, têm a sua própria expressão. Diferentemente da leva de profissionais do atual Japão, com o atual ritmo ditado, que por sua vez acaba deixando a prática do Karate ser dentro de um padrão, o qual não faz a minha cabeça e a minha vida. É claro que a gente deve caminhar dentro dos fundamentos da arte. Isso é uma coisa. Agora, robotizar a movimentação, perder a naturalidade, não se expressar ali, de verdade, dentro daquele estilo tão rico que é o Shotokan Yu. Isso sim, pra mim, ao meu ver, é uma perda. Fui reparando cada vez mais que dentro do é o Shotokan. Tínhamos tudo que a gente encontra e a gente pode ver em outros estilos. Isso foi fantástico, pois, pra quem tinha uma impressão limitada do estilo, realmente foi uma grande surpresa aprender com o sensei da velha guarda um estilo tão forte. E quando percebi que eu podia ter a minha expressão na arte, sem lugar nada, porque estava tudo ali dentro, de fato eu fiquei muito encantado. Acredito que possamos, com esses treinos livres, dos quais eu sempre apresento aqui, que acontecem paralelamente ao treino formal de Katah, Kim Jong-un, Uite, que eu particularmente sigo, da linhagem S.K.E. E se inscreva no caso da razão. Acredito que tudo, seja questão de estudo, para que possamos mostrar Karate do Shotokan Yu, a rigor, diante da sociedade atual. Osso!